Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu estou super empolgado por compartilhar algo com vocês muito especial. Vocês já se perguntaram como é possível impulsionar o nosso desenvolvimento pessoal sem comprometer muito do nosso tempo? Se vocês estão buscando maneiras práticas de incorporar desenvolvimento pessoal na rotina diária, eu sei que muitos de vocês têm desafios quando se trata de encontrar tempo para crescer pessoalmente. Quem aqui hoje já sentiu que o dia consome todo o tempo disponível? Eu entendo completamente. A falta de tempo ou o desconhecimento por onde começar e a dificuldade de manter a consistência são obstáculos reais. A boa notícia para vocês é que eu estou aqui para apresentar uma solução prática que pode se encaixar perfeitamente na sua rotina. Hoje eu estou lançando o desafio da semana. Transforme sua vida em sete dias. Esse desafio é projetado para ser flexíveis, se adaptando à sua rotina diária, tornando o desenvolvimento pessoal acessível para todos. E quem está animado de embarcar comigo nessa jornada? Vamos lá. Então vamos lá. Alguns exemplos. Ana em uma empreendedora determinada. Ana antes estava presa a um trabalho que ela não se sentia motivada, sem tempo para se dedicar aos seus verdadeiros interesses, uma implementação de uma rotina, ela decidiu acordar uma hora mais cedo, todos os dias, para trabalhar no seu projeto paralelo. Além disso, ela estabeleceu metas diárias para avançar nas suas habilidades profissionais. Qual foi o resultado? Imenso. Hoje, Ana é uma empreendedora de sucesso, dona do seu próprio negócio e inspira outros que precisam seguirem seus sonhos. Um outro exemplo é a Sofia. A Sofia foi um aprendiz incansável. Antes ela sentia que a sua carreira estava estagnada, que devido à falta de atualização profissional. Implementação de uma rotina. Ela reservou uma hora por dia para estudar novas tendências na sua área e se inscreveu em um curso online. Relevantes. Resultado? Imensos. Sofia se tornou uma referência na sua indústria, recebeu promoções e oportunidades únicas e a sua dedicação ao aprendizado contínuo, esperou até mesmo outros colegas de trabalho. Eu mesmo apliquei esses princípios na minha vida. Eu implementei uma rotina diária no aprendizado de uma nova língua. Agora, já se passaram mais de 700 dias que eu tenho praticado meu francês diariamente sem falhar nenhum dia. Eu passei a utilizar um aplicativo no meu celular, que sempre me lembra quando está na hora de aprender um pouco mais. E hoje, o resultado é que eu já consigo assistir um filme na língua francesa e entender quase tudo. A ideia principal é que existem três coisas que influenciam como as pessoas agem. Primeiro, querer fazer algo. Motivação. Segundo, ser capaz de fazer. A habilidade. E o terceiro, estar estimulado a fazer. Que é o estímulo. Ou seja, fazer coisas como tomar café, tomar banho, escovar os dentes, tudo isso se resume a esses três fatores. Vamos ver um exemplo como essas coisas funcionam na vida real. Olha lá. Pense em um costume que a maioria de nós talvez gostaríamos de largar. Aquela olhada que a gente dá nas redes sociais logo de manhã. A gente acaba fazendo isso por causa dos três motivos que entram em cena. Primeiro, é legal. O que nos motiva. O segundo, é fácil. Porque o celular está na nossa mão ali. E por último, por que ele está lá? Porque os smartphones também funcionam como um despertador. O que nos incentiva a pegá-lo logo de cara quando nós acordamos. Isso tudo significa que quanto mais fácil for um comportamento, mais provável que a gente o faça. Agora a pergunta é, quem está pronto para transformar a sua vida em sete dias? Se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário dizendo, eu aceito o desafio. E não se esqueça então de compartilhar com seus amigos na sua rede social. Use o hashtag desafio da semana. Para que nós possamos acompanhar a sua jornada. Eu agradeço a todos por estarem aqui hoje. E esse é um desafio para cada um de vocês que está comprometido com o seu próprio crescimento. Estou ansioso para ver todos vocês na próxima semana. Prontos para compartilhar suas experiências e celebrar as conquistas. Até lá. Continuem brilhando. Tchau! 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 Tchau, tchau.